Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês um servo para todas, para cada estação, acho que são esses servos aqui. Como vocês podem ver, não aparece uma opção para poder apanhar ele, não aparece porque eu não comecei ainda a missão, você tem que começar. E para começar a missão, vocês vão vir aqui na casa do Cindy, eu acho que é esse o nome, né? Eu acho que sim. E aqui vocês vão falar aqui com o malandro do rato Twitch, ou como é que se chama esse bicho. Vocês vão falar com ele, eu vou fazer um corte aqui, vocês não precisam ver a história toda, depois vocês vêm e ele vai dar essas sementes aqui para você. Pegando essas sementes, agora eu vou mostrar a localização de todos os servos, que é o que diz na capa, e é por isso que você veio aqui, e é por isso também que você vai deixar um like aqui no meu vídeo, né? Porque eu vou mostrar a localização de todos os servos. Começando aqui galera, nessa localização aqui, vocês tem que pôr de dia, ok? Vamos pôr de dia, coloquei de dia, fiz um corte, vou fazer outro, eu sou especialista em cortes, para quem já conhece o canal, e vou vir aqui nesse portal. Então é assim, vamos fazer um corte então. Vou vir aqui no portal e eu vou querer vir nesta location. Espero que vocês tenham essa aqui aberta, esse portal, imagino que sim, né? Vocês estão procurando os servos, tem que ter. Vou adiantar o vídeo também, para a gente ser mais rápido. E já estou precisando beber água, porque eu estou falando pra caramba hoje, não sei porquê, parece que estou meio de tazei. Outra coisa qualquer. Então, agora a gente vai vir aqui, e vamos ali para cima. Continua por aqui, a gente vai encontrar o nosso primeiro servo, que foi aquele que eu mostrei a vocês, que não dava para ativar. O bichinho vai estar aqui, tranquilinho na dele, e a gente vai mandar ele para o limbo. Mentira, brincadeira, não é para o limbo, a gente vai mandar lá para a casa do simbio. Vai embora, bichinho. Come aí das plantinhas, das coisinhas, e vai embora. Ah, o creito, o creito já não é o que era, o cara até cuida de servos e tudo. Se fosse antigamente, o creito já tinha distorçado esse servo, e feito o churrasco dele. Vambora para o segundo. O segundo vai estar aqui, ok? Nesta location. E nesse segundo, se lá vocês precisavam por de dia, aqui vocês vão precisar por de noite. Não é que precisa, hein? Vocês vão vir por esse caminho que eu estou mostrando aqui a vocês, depois que estiver de noite. Não é que precisa, hein? Mas eu acho que a maioria das pessoas que vêm aqui não vai ter o outro portal aberto, por isso eu estou mostrando esse caminho. Já estou falando isso, porque se não, algumas pessoas vão dizer, Alex, tem um portal lá em cima, você não precisa desse caminho. Sim, eu sei, mas muitas pessoas ainda não abriam isso aqui. Vai ter um dragão aqui, e está aqui o nosso portalzinho que vocês poderiam ter utilizado nessa localização. Mas de boa, tranquilo. Vamos pegar aqui o servozinho, que é esse que está aqui. E manda ele lá para a casa do Cindy, lá para o esquilo maluco. E vai embora. Toma aí a sementinha, come a semente. Abre o portal, vai embora. Eu não sei por que eu não cortei isso, mas deixei, está de boa. Eu sei que vocês querem muito ver isso. Essa parte toda, vocês não querem ver quando vocês estiverem jogando, vocês querem ver comigo, não é? Tem mais graça. Então, bora lá. O servo foi embora, o Kratos está feliz, que ele agora é vegetariano. E agora vamos para o próximo. O próximo vai estar aqui, ok? É, vocês não sabiam, o Kratos agora é vegetariano, ele não come mais carne, não. Então, vamos continuar por aqui. Você abre essa porta, continua por aqui, vai para ali, pula aqui. Eu espero que vocês tenham a lança. E depois, vocês chegam aqui e vão encontrar um servo aqui na frente. Olha ele aqui, o bichinho feliz, está comendo ervinha. Agora vai comer aqui as sementes mágicas do Kratos. Olha aí, bichinho. E lá vai ele. Parece o meu cãozinho comendo semente. O cãozinho gosta de mato, não gosta de semente, é de mato. Ele não come semente também. De boa, lá foi o servo, o servo foi embora. Ok, bora para o próximo. O nosso próximo a gente vai encontrar nesta location aqui. De boa. Então, nesse portalzinho aqui, você vai encontrar esse servo aqui. Vai lá, bichinho. Toma aqui uma comidinha para você. O Kratos agora é hippie. Está muito em prol da natureza. Ele já não mata mais servos. Próximo God of Warfare. A gente não vai ver o filho do Kratos matando o servo. A gente vai ver o filho do Kratos dando de comer o servo. Beleza. E a partir daqui, vocês só voltam na casa do Cindy de novo. E vão falar ali com o Retetec maluco ali. Chama ele. E vocês falam que ele está completa a missione. Beleza. Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Valeu. Eu vou nessa. E assim, foi. Mas talvez isso seja suficiente. O arrogante acha que não vai ser punido porque você corrigiu a asneira dele. Lê do engano, é claro. Ele vai estar afundando em apuros assim que eu descobrir como punir alguém cujo narcisismo o deixa invulnerável a todas...